Fala rapaziada, tudo bem? Hoje estou trazendo para vocês a Royal Enfield Meteor 350 e eu vou falar os 5 pontos positivos e os 5 pontos negativos dessa moto. A gente veio até aqui na Serra da Graciosa, Paraná, para fazer um testezão com a Meteor 350 e eu vou falar para vocês os principais pontos positivos dessa moto e os pontos negativos, na minha opinião. Até anotei aqui para não esquecer absolutamente nada. Bom, para começar, o principal ponto positivo da Meteor 350, esse modelo aqui é o modelo top de linha, o modelo completo, mas o principal ponto positivo, o número 1, é o preço, que custa R$ 24.490. O segundo ponto positivo, na minha opinião, é o consumo de combustível. A gente chegou a fazer com ela até 33 km por litro, ou seja, é uma moto muito econômica que dá uma autonomia de mais de 350 km. Outro ponto que me agradou muito na Meteor 350, apesar dela ser uma moto relativamente fraca, tem um motor grande, mas uma moto relativamente fraca de apenas 20 cavalos, é o conforto de rodar, seja o conforto na estrada ou na cidade, portanto que não pegue trechos muitos buracados ou de asfalto ruim. Trecho bom, ela vai super bem, é confortável, tem um banco com uma espumona confortável e o Garupa também vai super bem aqui. O quarto ponto positivo, na minha opinião, desse modelo aqui, que é o top de linha, é o para-brisa, o Sissibar, que já vem de série, e o tanque bicolor, que na minha opinião deixa ela muito mais bonita, o preto aqui meio que se iguala com a parte de baixo do motor e deixa ela bem mais agradável visualmente. O quinto e último ponto positivo, na minha opinião, é o acabamento mais refinado, comparado com a outra moto que a gente está testando, a Himalayan. Ela tem um acabamento muito mais refinado, propriamente dito de pintura, detalhes do tanque, o painel, a bolha frontal, o para-brisa frontal, um acabamento muito mais refinado, propriamente do quadro, tem a solda mais fina, vocês podem ver até a própria construção aqui do motor do cabeçote, escapamento, então ela tem alguns detalhes, como o escrito na própria pedaleira, a pedaleira inteira emborrachada, e isso diminui a sensação de vibração, tudo com o escrito Royal, aqui nos punhos também, Royal, está focando aí? Então vocês podem ver que isso faz a diferença e traz um acabamento muito mais refinado. Então é isso, esse é o quinto e último ponto positivo, na minha opinião, e agora eu vou mostrar para vocês os pontos negativos que eu não curti na moto. Vamos lá, os pontos negativos, cinco pontos negativos da Royal Enfield, Meteor 350, na minha opinião, é o primeiro, o peso, é uma moto aí que pesa 191 quilos, muito pesada, para manobrar em baixa velocidade, ou para manobrar parado, mas andando, esse peso praticamente some. Galera, o segundo ponto negativo aqui para mim é o painel, o painel da modelo 2023, perdeu aqui o navegadorzinho que tinha na lateral, e ele é um painel bem simples, não tem conta giro, não sei se está dando para ver aí, por conta da frequência da câmera, e do painel, da parte digital, perdeu o conta giro, quer dizer, não tem o conta giro, e perdeu aqui o navegador, e também, conforme a gente vai navegando aqui, tem o odômetro total, 5 mil quilômetros, a trip 1, trip 2, e não tem quilômetros por litro, ou seja, faltam algumas informações no painel aí, que vem hoje em praticamente todas as motos, segundo ponto negativo para mim. Bom, terceiro ponto negativo para mim na Meteor, está aqui, pneu, pneu da marca Ciat, não conheço, nunca ouvi falar, para ser sincero, desculpe minha ignorância se vocês conhecem, mas, pneu aí que, provavelmente deve ser, lá do país de fabricação, da motocicleta, da Índia, então, para mim é um ponto negativo. Quarto ponto negativo, na verdade, eu acho que não é só da Meteor 350, deve ser, de alguns outros modelos da marca, são os retrovisores, galera, os retrovisores, não adianta você colocar na posição que você quer, tá bom? Começou a andar, ele vai sair do lugar. Quinto e último ponto negativo da Meteor 350, é a potência. Ela tem um motor de 350 cilindradas, porém, apenas 20 cavalos, mas, na estrada, ela, não vou dizer que ela deixa a desejar, você consegue ter uma velocidade de cruzeiro entre 110, 115 e 120 km por hora, mas, pegou uma subida, essa potência vai fazer falta, e você vai ter que reduzir. Então, esse, para mim, é o quinto e último ponto negativo da Meteor 350. Então, é isso, rapaziada, esses foram os cinco pontos positivos, e os cinco pontos negativos da Meteor 350 Royal Enfield. Eu gostei da moto, na minha opinião de nota de 0 a 10, eu daria uns 6,95, quase 7, primeiro, partindo pelo princípio, que ela é uma moto barata. Então, é uma moto barata, com uma qualidade mais refinada, e muito gostosa de rodar. Então, se você gostou, desse conteúdo, considere se inscrever no nosso canal, compartilhar nosso vídeo, e deixe o like aqui, para o YouTube entender, que outras pessoas, possam vir a gostar desse vídeo aqui. Beleza? Quer fazer um test ride? Chama meus amigos lá, da Royal Enfield de Sorocaba, Rick, a Silmara, que é a gerente lá, eles vão ter total prazer em atender você. Isso aí, até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.